Acuia menino! Estamos aqui para mais uma pegadinha dos coros. E hoje o bem-vindo vai pegar a mãe dele. Ele faz hambúrguer. Bem-vindos hambúrguer delivery, delivery burger. Ele, a mãe dele, a irmã, todos trabalham, né? Toda família. Toda família trabalha unido. E a gente vai ligar para a mãe dele, dizer que é da delegacia, que o bem-vindo está lá na delegacia com o policial, sou eu, e o delegado, doutor Armando, que está aqui, que deu ruim. Comeram hambúrguer, passaram mal. Alô? Alô, quem está falando é a dona Cleusa? Sou eu mesma. Dona Cleusa, aqui quem está falando é o policial Cirqueira. Eu estou aqui na delegacia com o seu filho. Bem-vindo a seu filho, não é isso? Bem-vindo, é. É o seu filho, né? É. É que a gente buscou ele hoje por conta de uma denúncia que a gente recebeu hoje pela manhã. Uma pessoa que pediu... A senhora fabrica hambúrguer aí com ele, vende hambúrguer, não é isso? Não, eu não mexo com hambúrguer, não. Ele mexe com meu filho. Hã? Ele não mexe com lanche, não, hein? Seu filho não mexe com lanche? Ele começou a mexer ontem, ontem. Ah, ele começou a mexer ontem, ontem e já deu problema? Hã? Ah, eu não vá ter que mexer nesse dia, tem problema? Bom, não importa quando ele começou a mexer, dona Cleusa. O importante é que uma pessoa passou mal, está na UTI do hospital, porque comeu um hambúrguer vencido, com problemas, uma maionese ruim e o médico do Aldo... Maionese ruim? Às vezes faz com produto que não presta, não sabe o que fazer e dá esses problemas. Eu sei que o seu filho está aqui na delegacia e o doutor Arnaldo está com ele aqui. Vou passar para o doutor Arnaldo para falar com a senhora. Doutor Arnaldo é a mãe do cidadão aí. Mas eu faço a honra também, viu? Dona Cleusa? Hã? Seguinte, a gente recolheu o seu filho aqui, ele está prestando esclarecimentos porque tem uma criança nesse momento com um quadro extremo de gastroenterite e que essa criança pode inclusive vir a óbito. Então, no caso, deixa eu falar aqui, no caso, no caso, no caso, essa criança vir a óbito, ele vai ser enquadrado como um homicídio, um homicídio doloso. E eu gostaria até que ele mandasse um recado rápido aqui para a sua mãe. Espera aqui, espera aqui, ele vai falar com a senhora aqui. Oi, mãe. Me tira dessa, mãe. Ô, mãe. Mãe, cuide das coisas direitinho, mãe. Me tira, mãe, desse negócio. Me ligou. Me ligou. Não, me ligou. E a mãe dela, a mãe dela, a primeira coisa que fez... Não, eu não faço isso não, é ele. Depois ela me tirou... Mas essa é feita onde? A casa caiu sozinha, viu? Alô? Dona Cleusa, o seu filho quer falar com a senhora. Alô, mãe. Oi. Mãe, sou eu. Bem-vindo, mãe. Tudo bem? E aí, Zé? Eu estou aqui na delegacia, mãe, mas está tudo beleza aqui. E cadê o Lucas? Lucas está aqui também. Só tem que vir buscar o Lucas. Só tem que vir buscar o Lucas. Vem buscar o Lucas aqui que está esperando. Trazer uma muda de roupa para mim. Tá? Fala com o Crisma, tá bom? Tá, e manda trazer uma muda de roupa para mim. Sabe que é roupa para você? É. Eu vou ficar aqui 15 anos. Tá bom. A senhora é ruim na maionese, mãe. Tá bom. Desligou. Caramba! Dona Cleusa. Alô? Dona Cleusa. É... A senhora não precisa mais vir na delegacia não, que a gente está levando o seu filho direto para a Viana, tá bom? A senhora só tem que vir buscar o seu neto aqui, tá bom? Qual é a delegacia? A senhora quer saber qual é a delegacia? Aqui em Laranjeiras. Ah, está bom. A senhora está conformada? A senhora está... Conversar com o Zé. Deixa o Zé falar comigo. Hein? Passa para o Zé falar comigo. A senhora quer falar com o Zé? Bem-vindo. Alô, mãe. Alô, escuta, mãe. É tudo uma brincadeira aqui do Tonho dos Couro, tá bom? Ah, é tudo beleza. A maionese foi feita todo dia. É tudo legítimo aí. Dona Cleusa. É brincadeira, Dona Cleusa. É um bem-vindo estar aqui comigo. Isso aqui é verdade. Você já falou pra por nada, senhor. Mãe, é brincadeira, mãe. É brincadeira, Dona Cleusa. É para dizer que os hambúrgueres da senhora, do seu filho, são os melhores que tem. São os melhores que tem da região. E quem quiser pedir, ele já está fazendo um jabá de hambúrgueres aqui, ó. Entregamos em toda a região de Laranjeiras. Um abraço para a senhora, viu? E para... E fazer um honro ao Lucas. O Lucas está aqui. Ela está preocupada com o Lucas. Lucas está aí. O que se lasca? Bem-vindo. Ela está preocupada com o Lucas. Um beijo para a senhora e para quem ele foi da família. Valeu.